Mais de 37 mil presos do estado de São Paulo devem sair às ruas nesta terça-feira, dia 14 de setembro. Isso porque os detentos serão beneficiados pela saída temporária. Não é difícil encontrarmos nas manchetes dos jornais crimes cometidos por detentos durante as chamadas saidinhas. O nosso projeto de lei busca corrigir essa distorção que traz insegurança à sociedade brasileira e cessação de impunidade, proibindo essa e outras práticas. Essas modificações podem tornar mais efetivas a execução de penas. Deputado Federal e Príncipe Perial do Brasil, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, contra as saidinhas, PL 364-2020. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.